Vou compartilhar aqui a minha tela. É isso aqui, é um pouquinho antes de onde a gente parou ontem, beleza? Deixa eu até já ir um pouquinho mais pra frente aqui. Nós estávamos... Eu queria começar na parte de monocromatização. Tá tudo certo. Vou deixar um pouquinho aqui. É quatro em ponto. Vamos esperar um pouquinho o pessoal entrar. Nós somos quantos agora? Acho que vamos começar, né? Porque senão a gente acaba perdendo os minutos aí que fazem falta no final. Então vamos lá. Gente, eu vou partir então um pouquinho mais ou menos de onde nós paramos ontem. Eu tive que ir bem rapidão numa parte. Então nós estávamos falando de instrumentação, a parte da linha de luz, né? Então eu quero terminar essa parte com vocês agora para retomar a continuidade que é sobre as técnicas experimentais. Então, o que eu tinha mostrado para vocês, deixa eu vir aqui. O fato é que, por exemplo, eu tinha comentado para vocês que os onduladores são excelentes fontes de radiação no ciclotron, porque eles emitem com um brilho muito grande. A única particularidade dos onduladores é que eles emitem de forma não exatamente contínua, como o dipolo, como o Wiggler que eu mencionei, mas eles emitem picos de intensidade. Picos onde você tem fótons ou quase não tem, tem e não tem. Então aqui eu estou ilustrando um pico de um ondulador, é um ondulador que nós tínhamos lá no nosso síncrotron antigo. E esse em vermelho é o que o ondulador fornece. Em azul é uma forma representativa, porque ainda está largo, na verdade, mas é representativa daquilo que nós gostaríamos de ter chegando na amostra. Então, desse pico todo aqui, e pode ser tanto um pico de ondulador como está aqui, ou uma distribuição mais ampla, como a de um dipolo, nós queremos selecionar apenas uma pequena faixa, tá certo? Não dá para selecionar um único valor de energia, conforme a gente mencionou ontem, porque a gente tem limitações, o princípio de incerteza de Heisenberg não nos deixa ter uma única energia, então nós sempre temos uma distribuição de energia em torno da energia que nós queremos. Então, se nós precisamos de uma energia E, sempre teremos um valor ΔE em torno desse valor central. Em geral, para todos os efeitos, essa distribuição de energia em torno do valor central que a gente tem, ela é uma gaussiana. E essa gaussiana pode ser descrita pelo valor do parâmetro da gaussiana, que entra lá na exponencial da gaussiana, ou simplesmente você pega o valor da largura, você pega a altura da gaussiana, vê a metade da intensidade dela e vê qual é a largura dela. Isso a gente chama de largura à meia altura. As duas coisas são relacionadas, eles não são o mesmo valor, o σ e a largura à meia altura, que aqui está com o nome em inglês, full width half maximum. Essas duas coisas são relacionadas, tá certo? Esse cara é 2,3 vezes o valor do σ, mas se você falar um ou outro, você já está determinando inequivocamente qual é a largura que você tem, a resolução experimental. E no final, a gente fala sempre, quando a gente vai fazer um experimento, do poder de resolução, que é a energia dividido pela essa resolução de energia. Isso pode dar um valor mil, dez mil, cem mil, dependendo do experimento que você quer. A partir daqui, então, até aqui a gente tinha dito, nós temos uma fonte de amplo espectro que nos permite selecionar a energia. A nossa missão, nos próximos slides, é ver como selecionar essas energias. Então, o que a gente até chegou ontem é ver essa figura aqui. E eu falei que o princípio básico de uma monocromatização, então é isso que você faz, quando você tira de um espectro amplo de frequências, uma única, é como se da luz branca você tirasse uma única cor, por isso que a gente chama de monocromatização. Então, a analogia é justamente essa com a ótica do visível. Você tem uma luz branca, que pode ser dispersada por um prisma, nas suas cores componentes. E esse elemento dispersor, associado com uma fenda de seleção, permite que nós selecionemos que energia, que cor vai passar para o nosso experimento. A gente pode selecionar essa cor de duas maneiras. Ou mudando a posição da fenda em relação ao leque de dispersão, aqui, essa dispersão. Só que isso vai fazer com que o feixe saia em posições diferentes, vocês percebem? Ou simplesmente mudando o ângulo desse prisma, de forma que... E mantendo essa fenda fixa, de forma a fazer passar aqui no orifício da fenda, a cor que a gente quer, a energia que a gente quer. Mas, com isso, eu quero dizer para vocês, você sempre tem um elemento de dispersão e um elemento de seleção. O elemento de seleção é trivial, é uma fenda, em geral. Tá bom? Então, só para reforçar, é preciso dispersar e selecionar. Então, o que eu quero que a gente relembre, a gente chegou a mencionar isso ontem, é que existe um compromisso sempre que você faz esse tipo de monocromatização. Tá certo? Você sempre tem um compromisso entre a quantidade de fótons que passa para o seu experimento, e a pureza espectral que você coloca. Então, se você quer uma pureza espectral, um ΔE pequeno, você tem que fazer uma fenda bem pequenininha, e passam menos fótons. Por outro lado, se o seu experimento precisa de muitos fótons, você tem que abrir essa fenda e deixar mais cores passar, para fazer mais fótons. Se você precisa de muitos fótons e muita resolução, tá perdido. É muito difícil conseguir. Então, as técnicas experimentais, em geral, elas requerem ou uma coisa ou outra. Algumas técnicas experimentais requerem tanto pureza espectral quanto intensidade, e elas são bem difíceis de serem realizadas, tá bom? A gente não vai falar delas nesse curso, mas existem aquelas que realmente são um problema para se conseguir realizar. São experimentos que, em geral, são bastante demorados. Mas continuemos aqui. O fato é que essa representação com o prisma funciona muito bem para a luz visível. Só que a gente está falando de radiação eletromagnética com uma frequência mais alta que a luz visível. E esse processo de dispersão por refração não funciona mais quando você começa a ir para ultravioleta e raio-x. Então, nesse caso, vamos voltar a falar do espectro eletromagnético. E aqui eu tenho que fazer uma definição com vocês que vai nos acompanhar hoje, amanhã e depois. Que é a definição de raio-x duro e raio-x mole. Então, aqui essa figura a gente viu anteriormente. O espectro eletromagnético cobre uma ampla faixa de frequências, de comprimentos de onda ou de energias, como a gente preferir. E o comportamento de cada faixa dessa, quando interage com a matéria, é diferente. Por exemplo, a luz visível, ela passa no vidro, mas ela não passa no ferro, por exemplo. Isso por causa das propriedades eletrônicas do vidro e do ferro. Porque a luz visível tem energia suficiente para interagir com os elétrons desse material. Apenas com os elétrons mais externos. Aqueles elétrons que estão determinando a interface entre o material e o mundo. À medida que a gente aumenta a energia, de visível para ultravioleta, raio-x e raio-x gama, a gente começa a interagir com outras partes da estrutura atômica. A gente começa a interagir com elétrons que estão mais profundos na estrutura eletrônica. A gente vai ver isso com um pouquinho mais de cuidado daqui a pouco. Até chegar nos raios-gamas e interagir com o núcleo atômico. E essa interação faz com que os fótons sejam mais ou menos absorvidos. E em função do quanto um fóton é absorvido ou menos absorvido, a gente define isso que eu chamo aqui de raio-x duro e raio-x mole. Grosso modo, raio-x duro é aquele raio-x que atravessa uma quantidade de matéria razoável. É o raio-x que a gente usa para fazer radiografia, que tem lá no sistema de segurança do aeroporto. É o raio-x usado em radiografia. É aquele raio-x que tem que atravessar alguma coisa e te dar uma informação do que tem dentro daquela coisa. Isso é o raio-x duro. Uma boa parte dele atravessa. Esse raio-x tem uma frequência um pouquinho maior, uma energia um pouco maior do que aquilo que nós chamamos de raio-x moles ou ultravioleta. A região que você separa ultravioleta de raio-x mole, de raio-x duro, não é certinha. Cada autor tem uma definição diferente. Então, aqui, o que é importante é o comportamento. O comportamento do raio-x mole é diferente. O raio-x mole é chamado de mole porque ele não atravessa nada. Um ou dois milímetros de ar é suficiente para bloquear completamente. Então, fótons que ficam ali entre o visível e 100 elétron-volts, a gente chama de ultravioleta. Eu chamo de ultravioleta, tá bom? Então, a gente vai ter que... Isso é uma definição muito pessoal. Se você perguntar para outras pessoas, essas definições podem realmente mudar. Entre 100 elétron-volts e 2 mil, 3 mil elétron-volts, são os raios-x moles. Mas, para o alto de alguns mil elétron-volts, então, sei lá, 5 mil, 6 mil, 7 mil elétron-volts para cima, são raios-x duros. Em algum momento, vai ter uma definição, uma transição de raio-x para raio-gama, que é uma questão também puramente de autor. Não tem muito o que falar, tá certo? Mas o importante é o comportamento. Então, lembrem-se que raios-x moles são frequências menores do que raios-x duros, ou seja, comprimentos de onda maior. O comprimento de onda de luz visível é da ordem de centenas de nanômetros, poucas centenas de nanômetros, tá certo? Ultravioleta é de várias centenas de nanômetros. Perdão, o visível é de várias centenas de nanômetros, até microns, o visível. O ultravioleta é de algumas centenas de nanômetros. O raio-x mole está na ordem ali entre, sei lá, um pouco menos de 100 nanômetros até 10 nanômetros de comprimentos de onda. De novo, isso daí não tem uma definição muito precisa. E o raio-x duro, ele tem angstroms de comprimento de onda. Alguns angstroms ou sub-angstroms, tá bom? Então, a gente está... Isso aí define... Por que a gente tem que definir isso? Porque a interação dos raios-x em cada uma dessas faixas, moles ou duros, é diferente com a matéria. E isso determina como a gente faz a monocromatização. Vamos ver isso agora aqui. No caso de raio-x moles, a gente tem um comprimento de onda que é da ordem de dezenas a poucas centenas de nanômetros. O que a gente faz é ter um material onde você faz ranhuras com um espaçamento muito preciso, com um desenho muito preciso, e a gente chama isso de grade de difração. Por quê? Porque o raio-x, na hora que bater, que for refletido por essas ranhuras, acaba acontecendo um efeito de interferência. O que é refletido aqui, 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 acabam se interferindo de forma construtiva e destrutiva, dependendo do ângulo de incidência desse raio-x e do ângulo de observação do refletido. Então, na verdade, para cada ângulo de reflexão, apenas algumas energias, alguns comprimentos de ondas vão interferir construtivamente e vão atravessar. Então, é muito similar ao efeito que a luz visível tem quando você olha num CD. Vocês lembram dos CDs ainda? Então, quando você olha num CD, num DVD, você vê lá o espectro do arco-íris, sendo, se você consegue ver o espectro do arco-íris, é como se o CD dispersasse a luz branca. É o mesmo princípio aqui. No CD, você tem ranhuras, que são as informações gravadas no CD. Aqui, na grade de difração, isso normalmente é um substrato de silício, muito similar aos espelhos que a gente viu ontem, aquelas fotos de espelho que a gente viu ontem. Só que, além de ser... Antes de recobrir, tem uma máquina... Existem três ou quatro empresas no mundo que fazem isso, que fazem essas grades de difração de forma muito precisa. Essas três ou quatro empresas, é no caso de grades de difração para raio-x moles. Em ultravioleta e invisível também, se utilizam grades de difração, mas essas são mais simples de se fazer, dá para se fazer de forma... de fabricação em massa. São grades de difração holográficas, que o pessoal chama. Tem um manualzinho, é um memento para raio-x, que tem vários tipos de informação para raio-x, que se chama X-ray Data Booklet. Se você procurar isso na internet, você vai conseguir baixar o PDF dele, porque é um livrozinho gratuito, editado pelo Centro de Ótica de Raio-X de Berkeley. É o Center for X-Ray Ops de Berkeley. A gente usa muito esse livrinho, porque tem uma série de informações úteis para quem trabalha com raio-x. Se vocês tiverem interesse, procurem, dá para baixar isso gratuitamente no site deles. A figura que eu estou mostrando para vocês vem justamente desse livrinho. Lá está explicado com muito mais detalhes. Então, imagine que você chega com um raio-x numa grade, ela funciona como um elemento de dispersão. E, na verdade, ela dispersa um pouquinho diferente de um prisma. Ela dispersa tanto para um lado quanto para o outro. Essa direção aqui é a reflexão especular, quer dizer que tudo que chega é refletido. Seria o equivalente a vir aqui e fazer a reflexão especular na grade. Mas, se você sai da reflexão especular, você começa a ter as ordens de difração. E para cada cor vai ter várias ordens de difração que vão aparecer em ângulos bem determinados. Mexendo nesses ângulos e colocando uma fenda aqui, a gente consegue selecionar a energia que a gente quer que passe nesse monocromador. Então, em caso de raio-x moles, a monocromatização é feita através de grades de difração. Isso é importante porque grades de difração são extremamente ineficientes. Dos fótons que a gente gostaria que fossem transmitidos para o experimento, apenas 10, 15, 20% realmente acabam chegando na sua amostra. Os outros acabam sendo perdidos aqui na grade. Mas é o melhor que dá para fazer hoje em dia. Isso é para raio-x moles, que tem comprimentos de onda da ordem de dezenas de nanômetros. É mais ou menos o espaçamento entre essas linhas aqui, tá certo? Da ordem de dezenas, centenas de nanômetros. Beleza. Isso é para raio-x moles. No caso de raio-x duros é diferente, porque o comprimento de onda é bem menor. Daí dá para a gente, em vez de usar uma grade de difração, a gente usa um cristal, os cristais perfeitos. Hoje em dia o pessoal cresce em cristal de silício com uma perfeição inacreditável. Então, no caso de raio-x duros, em que o comprimento de onda é comparável às distâncias interatômicas, o que acontece é justamente isso. Você tem o mesmo efeito de interferência que existia lá na grade de difração. Isso aqui é chamado de difração, é aquela de difração de Bragg. A gente vai falar de difração amanhã, não hoje, mas só para a gente começar, existe uma lei, a lei de Bragg, que é similar àquela lei das grades também, é o mesmo princípio para você calcular, é um problema de interferência. E se você chega com um feixe policromático com diversas energias e difrata nesse cristal, cada energia vai ser difratada com uma diferença aqui, um ângulo diferente. Energias mais altas em ângulos menores, energias mais altas em ângulos maiores. Se você colocar uma fenda aqui, você já acaba selecionando a que você quer. No caso de difração, a eficiência aqui é muito grande, é da ordem de 95, 99, em alguns casos, realmente é praticamente 100% para todos os efeitos. Então, isso significa que todos os fótons que você gostaria que fossem difratados e mandados para a sua amostra, realmente o são. E por ser tão eficientes, ao invés de colocar uma reflexão e uma fenda aqui, o que normalmente se faz é colocar dois cristais. O primeiro dispersa e o segundo seleciona. Tá certo? Então, nesse caso aqui, como esse ângulo aqui já é estritamente paralelo a esse, apenas esses fótons vão acabar saindo com o mesmo ângulo, na mesma direção do feixe de entrada. Então, tá vendo aqui, o feixe chega, é dispersado, mas como esse cristal está paralelo a esse cristal, os fótons selecionados são redifratados e saem paralelos. É uma vantagem muito grande em relação a esse cara aqui, porque esse cara aqui, quando você mudasse o ângulo para selecionar o fóton, a energia do fóton, o feixe de saída mudaria de direção também. Isso já foi utilizado, já pode ser utilizado, mas não é muito prático. Você tem que ficar mexendo toda a linha de luz de ângulo. Aqui não. Aqui, quando você muda o ângulo de um, basta mudar o ângulo do outro para que o feixe volte a ficar na mesma direção. O que acontece é que você induz um offset aqui. Tá certo? E existem duas maneiras de fazer isso. Uma maneira bem mais simples, que é você simplesmente ter um pedação de cristal, orientar ele adequadamente e fazer um sulco. Então, aqui é como se fosse um corte. Você tem dois cristais cortados aqui. Aqui seria muito bom desenho 3D, mas o fato é que isso aqui é como se fosse um sulco. É o chamado de channel cut. É um canal que foi cortado no cristal. Por construção, você chega com o feixe branco, o feixe é difratado, e apenas o feixe que é difratado, que você quer, vai sair aqui na saída. Então, variando esse ângulo aqui, você seleciona qual energia que você quer. Tá bom? O problema desse... A solução do channel cut é muito boa, porque é muito simples, porque, intrinsecamente, você tem esses dois cristais sempre paralelos. Mas ela tem um problema que, conforme a energia que você quer, você tem que mudar o ângulo, a altura do feixe muda, porque se você vem para ângulos mais rasantes, o feixe sai mais para baixo. Ângulos maiores, o feixe sai mais para cima. Isso faz com que toda a sua linha tenha que subir ou descer, depois do monocromador, para acompanhar o feixe. Isso não acontece no double crystal, que é esse cara aqui, onde você tem dois cristais que são independentes. E, daí, você, quando muda o ângulo de um, você muda não só o ângulo do outro, mas a posição dele. Então, quando você vai para ângulos mais rasantes, esse feixe sai mais para frente, você acerta o ângulo adequadamente e translada ele mais para frente também. Isso mantém esse offset aqui, essa distância entre a entrada e a saída, sempre constantes. Gente, dá para passar um semestre falando só de instrumentação de raio-x, inclusive de monocromadores. O que eu estou falando para vocês aqui é muito, muito, muito superficial. Quem quiser ver mais sobre isso, eu recomendo que veja as referências que eu mencionei na Ementa. Em particular, esse livro do Wilmot aqui, que é muito bom na parte de instrumentação. Tá bom? Tem muitas outras soluções. Eu queria passar um tempo aqui falando de uma solução que a gente teve no Cílios, que um pessoal trabalhou no Cílios, que foi muito bonita, mas não vai dar tempo de a gente fazer isso hoje, se a gente quiser ir para frente, tá bom? Então, sobre monocromatização, é isso que eu queria falar para vocês. Então, o que é importante é, você está trabalhando com raio-x moles ou com raio-x duros? Raio-x moles é grade de difração, raio-x duros, cristais. Silício, em geral, silício. Gravem isso com vocês e lembrem-se que a monocromatização é realmente o coração da linha de luz. Boa parte da performance do experimento que você vai ter está ligada à performance do monocromador da linha de luz. Dito isso, eu quero agora partir para a parte final da linha de luz, que é onde você coloca a sua amostra. É extremamente importante que a linha de luz te forneça um ambiente de amostra versátil. Porque, assim, você pode ter o melhor símplotron do mundo se esse ambiente de amostra não te permitir, por exemplo, fazer medidas em função da temperatura, fazer medidas em função da pressão, fazer medidas para diferentes campos elétricos, com campos magnéticos e por aí vai. Se você não permitir mudar o ângulo da amostra, se o ambiente de amostra não for versátil, você está desperdiçando as capacidades do símplotron em si. Particularmente, no símplotron moderno, como o Sirius, isso é gravíssimo se você simplesmente chegar com a... Não existe nenhum experimento que seja simplesmente chegar com o feixe na amostra e ter um detector. Não, não. Você tem que ter um ambiente que permita controlar essa sua amostra de forma muito, muito, realmente bastante sofisticada. Existem diversos graus de liberdade que você pode dar para esse ambiente de amostra. Eu vou mandar falar aqui dos mais comuns. Se você for fazer difração, você precisa mexer nos ângulos da amostra. Então, a geometria da medida é extremamente importante. E não só para difração, para diversos outros experimentos, manipular ângulos e posição das amostras, às vezes com nanômetros e nanoradianos de precisão, é imprescindível. Então, o posicionamento da amostra é extremamente importante. Temperatura da amostra é o fator mais corriqueiro que a gente controla. Normalmente, qualquer setup experimental permite que se controle a temperatura da amostra dentro de um certo intervalo. Às vezes, você precisa de uma temperatura ou extremamente baixa ou extremamente alta. E isso não é sempre que se consegue. Requer um aparato mais específico. Fora isso, às vezes, você quer acompanhar uma reação química ou em vácuo, ou num ambiente com gases, ou em líquidos. E tudo isso requer instrumentação específica que existem. E você tem que pensar nisso na hora que você vai fazer o seu experimento. Muita gente quer fazer a medida de uma difração, por exemplo, de um material sob pressão. Por exemplo, você quer saber como é que o ferro se comporta lá no núcleo da Terra. O núcleo da Terra, o ferro está sob uma pressão gigantesca. Então, você tem que simular essa pressão na sua linha de luz. Então, você poder colocar pressão, colocar strain na sua... Imagina, você quer saber como que se comporta um material dentro de um oleoduto no fundo do mar. Novamente, você tem um material que está exposto a condições extremamente hostis. Você tem que simular essas condições na sua linha de luz. Fora isso, tem campo magnético, que o pessoal de magnetismo adora. O pessoal do CBPF, eu tenho vários usuários do CBPF que adoram magnetismo. Então, assim, a gente realmente faz bastante coisa em magnetismo. Campo elétrico, correntes elétricas. Hoje em dia, o pessoal de espintrônica quer fazer muita coisa com corrente elétrica. Está certo? O Flávio Garcia, que é a pessoa que está coordenando esse curso aqui comigo, ele é um dos interessados nesse tipo de trabalho. Está bom? E, às vezes, você precisa de tudo isso junto ou alguma coisa muito específica, muito diferente. Está joia? Eu vou mostrar para vocês alguns exemplos de ambientes de amostras inopinados, completamente, muito, muito, muito diferentes. Eles realmente são quase mais pedagógicos, beirando realmente o cômico. Mas vocês vão entender por que eu estou falando isso. Antes disso, deixa eu responder a pergunta do Silas. Ele pergunta se os diferentes porta-amostras entram nessas condições de amostra. Nem sempre. Cada condição dessa, em geral, vai ter um porta-amostra diferente. A sua amostra pode ser montada em diversos experimentos desses, mas não são... Veja bem uma coisa, gente. Talvez eu não tenha me feito... Claro, obrigado pela pergunta, Silas. Nem toda a linha de luz tem todos esses ambientes de amostra. Uma linha de raio-x moles, está certo? Justamente pelo fato dos raios-x moles não atravessarem nada, ela vai ter muita dificuldade de fazer trabalhos em líquidos, em gases ou sob pressão. Está certo? Então, uma linha de raio-x moles, normalmente, a gente está mais falando de controle de temperatura e campo magnético, campo elétrico. Raios-x duros dão muito mais margem, muito mais maleabilidade para o ambiente de amostras. E cada linha de luz, em princípio, tem porta-amostras específicos. Nos sírios, e em outros síncrotrons também, algumas linhas que têm trabalhos correlacionados tentam compartilhar porta-amostras, mas isso não é uma obrigatoriedade, tá bom? Isso, o Silas perguntou isso porque o material pode influenciar na difração, exatamente. Se você for fazer difração e quiser ter um filme muito fino e quer que o seu porta-amostra não interfira na sua difração, o seu porta-amostra idealmente tem que ser amorfo. O pessoal coloca uma lâmina de vidro ou alguma coisa assim. E daí, se você vai fazer essa medida em outro lugar, daí já mudou completamente. Então, realmente, cada medida tem um porta-amostra ideal. Às vezes, dá para compartilhar entre diferentes experimentos, mas, normalmente, quando você vai para um síncrotron, você vai para fazer um experimento específico, não mais do que um. Então, a gente tem uma tendência a tentar normalizar essas portas-amostras, mas não é uma regra, não. Tá bom? Théo, essa parte de gases e líquidos, em geral, são feitos em raio-x duros. Quando você não tem problema de vácuo, você pode fazer no próprio, em ar, tá certo? Isso é muito comum em raio-x duros. Você tem, por exemplo, reatores, reatores de hidrogênio, câmaras, células de eletroquímica, você tem baterias, células, isso em raio-x duros é muito mais simples. Dá para fazer em vácuo também, já existem soluções técnicas para fazer em vácuo, tanto líquido quanto gás. Mas daí é bem mais complicado, mas existe, tá certo? Mas é uma outra, é muito mais complexo o aparato daí. A gente tem pouco disso ainda no Sirius, mas a gente pretende também ter toda essa parte de gases e líquidos também para compatibilizar com as linhas que trabalham em ultra-auto-vácuo. Tá certo? Então, continuando aqui, o que eu vou mostrar para vocês são três exemplos de porta-mostras de experimentos quase anedóticos, tá bom? Mas não são, porque são experimentos sérios que foram publicados e deram excelentes publicações. Então, vamos lá. O primeiro deles é esse daqui, ó. Isso aqui foi um pessoal que tentou, que mediu o espalhamento de raio-x, a gente vai falar muito rapidamente dessa técnica amanhã, da teia de aranha. Se vocês não sabem, teia de aranha é um dos materiais mais interessantes que existem no nosso planeta. Realmente, algumas aranhas, como as néfilas, que são aquelas todas coloridonas, pretas e amarelas, elas produzem teias de aranha que são extremamente resistentes. A teia de aranha dessas aranhas aí é mais resistente que o aço, que é o melhor aço que a gente consegue colocar. É comparável a Kevlar, a Mylar, esse tipo de coisa. Do mesmo jeito que o pessoal tentou fazer seda criando o bicho da seda, muitas pessoas, muitas pessoas tentaram fazer, produzir teia de aranha criando aranhas. O problema é que aranhas não são sociáveis e não se prestam a criar. Então, nunca se conseguiu realmente ter uma produção natural de teia de aranha. Por isso, o pessoal estuda a teia de aranha para tentar ver como é que ela funciona. Nesse caso, esse experimento aqui, eles colocaram na linha de luz uma aranha. Essa aranha, ela está aqui embaixo desse... Ela está viva aqui e foi protegida do raio-x. Eu duvido que ela tenha sobrevivido muito tempo depois disso, mas... E ela ia produzindo a teia e essa teia ia sendo enrolada aqui. E mexendo todo esse aparato de onde a aranha estava, dava para você medir o padrão de difração. Não é de difração, é de espalhamento. O padrão de espalhamento da teia de aranha longe da aranha e cada vez mais perto. E o que o pessoal percebeu é que existia uma transição da cristalinidade a partir da aranha. Então, é isso. É o tipo de informação que o pessoal estava buscando. como que se passa a cristalização dessa teia de aranha a partir do momento que ela é produzida pelas glândulas da aranha. Então, esse é um experimento. Se vocês quiserem mais detalhes... Ah, eu esqueci de colocar a aula de ontem. Hoje eu tento disponibilizar a aula de ontem e de hoje lá como material. Depois eu gostaria se alguém pudesse confirmar que conseguiu ver os slides da primeira aula. Porque eu não consegui. Mas se alguém puder depois colocar no chat que se conseguiu baixar os slides ou não, eu ficaria agradecido. Só para confirmar que deu certo. Mas daí, quem tiver interesse, dá uma olhada aqui na referência. O próximo experimento que eu queria mostrar para vocês é esse daqui. Nesse caso, o que o pessoal fez foi acompanhar a fermentação e o assar do pão. Então o pessoal colocou a massa do pão enquanto estava fermentando na frente do raio-x e esse mesmo aparato experimental esquentava e assava o pão e eles acompanharam o processo de assar o pão a partir de experimentos de espalhamento de raio-x. E o que se ganha com isso? Você tem uma informação da evolução, por exemplo, das bolhas, de como que as fibras estão se desenvolvendo e tudo isso. Pode parecer meio sem nexo fazer isso, mas na verdade isso é muito importante para a indústria alimentícia compreender esses processos de fermentação e cozimento. Então isso é realmente tão... essa parte do pão é tão interessante que eu encontrei três papers de três síncrotrons diferentes que fizeram isso. Eu selecionei esse aqui que é da Austrália porque esse australiano tem essa figura bonitinha aqui e está mostrando a câmera como que era lá dentro. Então o pessoal acompanhou o pãozinho assado dentro da linha de luz. Oi Letícia, obrigado por falar. Eu vou conversar com o pessoal da organização depois para ver se eu estou fazendo alguma coisa errado, tá bom? Eu tento... Mas de todo jeito na pior das hipóteses eu dou um jeito de disponibilizar essas apresentações para vocês. É muito importante porque todas as referências estão nelas. O último exemplo que eu queria falar para vocês aqui de ambientes de amostra bastante específicos é esse aqui em que o pessoal usou uma linha de luz para fazer uma tomografia numa múmia sem tirar ela do sarcófago. Então aqui é um sarcófago de uma múmia. Essa múmia é do período egípcio em que eles eram dominados pelos romanos e nessa época eles tinham o hábito de além de no sarcófago fazer o retrato da pessoa que tinha sido mumificada. Nesse caso se tratava de uma criança que provava o pessoal que através dos resultados de raio-x aqui é num tomógrafo um tomógrafo médico então isso aqui não é no síncrotron essa foto aqui da esquerda a foto da direita é no síncrotron e o que o pessoal fez foi fazer um porta-amostra para o sarcófago que fazia com que você varria o sarcófago na frente do 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 raio-x e com isso você tinha informação do interior da 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 múmia. Gente esse paper aqui é muito legal ele é muito completo e os resultados que fizeram são realmente de impressionar se eu não me engano esse paper é até de acesso aberto vocês quem tiver interesse dá uma olhadinha aqui vale muito muito a pena dar uma ver isso daqui para quem tem interesse tanto em parte de cultura herança cultural hoje em dia vários trabalhos de herança cultural são feitos em síncrotron dependem de síncrotron o pessoal de geossciências também no final da aula de hoje se der tempo eu vou mostrar mais alguns exemplos tá bom mas com isso eu encerro a parte de instrumentação então assim só relembrando esse negócio de linha de luz então a ótica de raio-x tem que ser muito bem pensada mas isso é obrigação do pessoal que trabalha no síncrotron tá bom raio-x duros e raio-x moles tem comportamentos diferentes é importante vocês como usuários conhecerem essas diferenças para vocês adaptarem ao melhor possível o experimento de vocês a gente vai mencionar isso mais um pouquinho daqui a pouco quando falarmos de absorção de raio-x como usuários vocês aí que estão me escutando vocês tem que entender a ótica de raio-x para otimizar o experimento de vocês tá bom então quando você ganha um tempo de feixe a gente viu lá é muito precioso esse tempo de feixe você tem que tirar o máximo possível e quando você conhece bem a ótica de raio-x você otimiza a utilização do seu tempo fora isso os usuários mais experientes que conhecem bem a técnica que conhecem bem a instrumentação eles conseguem propor novos experimentos na verdade essa demanda tem que partir a demanda por novos experimentos tem que partir dos usuários são vocês como usuários que tem os problemas interessantes que a gente tem que propiciar instrumentação adequada para serem estudados tá bom e se no momento em que vocês tiverem oportunidade de fazer uma medida no síncrotron é fundamental que vocês conversem com a pessoa que vai ser o seu intermediário sobre o ambiente de amostra para vocês poderem explorar novamente ao máximo a linha de luz o tempo de feixe de vocês tá ok então parâmetros importantes que vocês tem que pensar a respeito sobre uma linha de luz a faixa de energia isso é mais ou menos direto você tem que dependendo da técnica que você faz a linha de luz já é meio específica porque ela cobre uma faixa de energia que contempla aquela técnica mas é sempre bom ter uma boa ideia porque às vezes você diz poxa eu queria medir alguma coisa relacionada com o elemento químico e eu percebi que essa linha de luz tem uma gama de energia que me permite também investigar um outro elemento químico interessante algo que às vezes você não tinha pensado inicialmente tá bom se precisa de polarização ou não se você tem que se importar com a polarização resolução em energia isso aqui é primordial você tem que saber se você exigir a máxima resolução em energia você vai ter poucos fótons e vai demorar mais tempo seu experimento por outro lado se você quiser muitos fótons às vezes a resolução em energia não vai ser suficiente pra te dar um resultado adequado então esse compromisso tem que ser muito bem pensado se você não tem experiência nisso vale a pena também discutir com a pessoa que vai te auxiliar na linha o que a gente chama de local contact é uma pessoa do interior do síncrotron que vai dar uma ajuda nisso falar sobre brilho sobre fluxo e principalmente o ambiente de amostras tá bom e algo importante principalmente se você for para síncrotrons no exterior pergunte se você tem que pagar alguma coisa isso é muito comum em síncrotron nos Estados Unidos por exemplo você tem que pagar pelos insumos por exemplo pelo hélio líquido que você usa às vezes você não tem que pagar pelo tempo de feixe um usuário acadêmico não paga pelo tempo de feixe mas se esse usuário acadêmico precisar de baixa temperatura temperatura criogênica vai ter que pagar pelo hélio líquido por exemplo tá bom então é bom se informar sobre isso se tem algum custo de insumo no Brasil aqui nos sírios eu não sei de nenhuma situação em que alguma coisa é parte é cobrada do usuário bem com isso aqui eu vou encerrar essa parte do da linha de luz e vou começar agora com vocês a aula 3 então a aula que é para ser hoje eu não vou abrir agora para perguntas se alguém que tiver alguma coisa por favor me me vai colocando aí no no Q&A no no chat e deixa eu compartilhar novamente aqui então eu quero compartilhar vocês aqui então tá bom então tá já então encerramos aquela parte de instrumentação e agora vamos para a parte mais de o que fazemos com essa instrumentação toda tá bom então vamos lá então hoje eu tenho a nossa missão aqui é tentar dentro da próxima uma hora e vinte minutos falar de interação radiação matéria e uma introdução espectroscopia de absorção de raio-x então a gente vai definir ver essa parte da estratégia e falar da interação radiação matéria falar de absorção de raio-x e como que é a parte instrumental dando tempo de cobrir tudo isso eu vou mostrar alguns exemplos de como no que a gente pode usar absorção de raio-x vamos lá então vocês lembram dessa dessa figura aqui esse aqui é a estratégia básica a gente viu isso na aula na primeira aula o slide 34 da primeira aula isso aqui é aquela estratégia básica você tem uma fonte de radiação bem conhecida uma amostra que você quer saber alguma informação e essa amostra interage com a radiação e fenômenos acontecem a gente já falou bastante sobre equipamento e eu acho que mostrei pra vocês que a gente conhece muito bem a radiação que chega o que eu quero falar pra vocês é justamente nossa vai dar ó vão ser dois slides apenas sobre a interação radiação-matéria eu vou falar isso de uma forma muito superficial novamente desculpem mas não tem como a gente fazer aprofundar mais do que isso no tempo que nós temos e uma vez feito isso a gente vai chegar daqui a pouco em que tipo de informação que a gente obtém quando a gente conhece a fonte e conhece a interação radiação-matéria então olha só existem diversos processos de interação radiação-matéria todos esses processos dependem primariamente da energia dos fótons do comprimento de onda da frequência deles se você está falando de ondas de rádio de terahertz de infravermelho de visível de ultravioleta de raio-x mono de raio-x duro de raio-x gama tudo isso muda o tipo de interação que a gente encontra eu vou aqui me limitar a uma faixa que é ali entre ultravioleta e raio-x duros eu deveria falar de infravermelho também porque nós teremos linhas de infravermelho lá no pelo menos uma linha de infravermelho lá nos cílios mas não vai dar tempo aqui mas as interações são diferentes tá certo dessas que eu vou falar pra vocês eu vou me ater nessa região de fótons ali acima de um eletron volt em geral na verdade acima de 5 acima de 10 eletron volts nesse caso existem três processos mais comuns de interação entre radiação e matéria o primeiro o primeiro e mais forte de longe o mais importante e o mais importante no sentido que é o que tem mais probabilidade de acontecer é o tal da absorção fotoelétrica o efeito fotoelétrico que deu o prêmio Nobel pro Einstein tá certo esse efeito fotoelétrico ele é a situação em que o fóton chega ele arranca um elétron ele cede energia pra um elétron do átomo e essa energia pode ser suficiente pra que esse elétron vá pra um nível superior dentro do mesmo átomo se a energia for adequada ou pode ser tanta energia que esse elétron é arrancado e vai embora vai pro vácuo com uma certa energia cinética a energia cinética desse elétron é justamente a energia do fóton menos a energia que foi gasta pra arrancar ele do átomo isso aqui então tem uma transferência de energia entre radiação e matéria elétrons saem com uma certa energia cinética que absorveram nesse caso o fóton deixa de existir ele é absorvido e surge um elétron primeiro absorção fotoelétrica o segundo processo é o espalhamento elástico de raio-x nesse caso o que acontece é que o fóton chega no seu material ele interage com aqueles elétrons que estão mais fracamente ligados com seu material é como se aqueles elétrons fossem cargas elétricas que oscilam com o campo elétrico da radiação e reemitem com a mesma frequência a gente chama isso de espalhamento elástico elástico pra quem não é da área da física simplesmente significa que a energia do fóton de entrada é exatamente a energia do fóton de saída então aqui existe um fóton na entrada e um fóton é reemitido com a mesma energia do fóton de entrada essa a probabilidade disso depende da energia depende do ângulo tem vários fatores que entram aqui na probabilidade que isso aconteça aconteça a gente não vai entrar nos méritos hoje mas nesse caso que a gente está falando é que você está transferindo um momento pro seu material você não transfere energia mas você pode porque aqui o fóton tinha uma certa energia e todo fóton de raio-x principalmente de raio-x porque tem energias maiores eles carregam momento linear também se lembra das aulas de física do momento linear massa vezes a velocidade então você tem isso o equivalente disso pros fótons e o momento ele é uma grandeza vetorial você tem porque ele depende da velocidade a velocidade é vetorial então quando você muda o momento de uma direção pra outra você está mudando o momento e está transferindo o momento pro átomo esse é o espalhamento elástico a terceira possibilidade é o espalhamento inelástico espalhamento inelástico quer dizer que é muito similar a esse cara aqui só que nesse caso além de mudar a direção muda também a frequência muda a energia do fóton tá certo? então ele é inelástico por causa disso porque em geral você vai ter um fóton com energia menor do que o fóton que entrou então nesse caso se transfere tanto o momento quanto a energia existem diversas possibilidades de ter esse espalhamento inelástico eu vou mencionar uma pra vocês logo a seguir e depois vocês vão ver que tem umas outras que são meio indiretas que poderiam ser encaradas como espalhamento inelástico também de todo jeito esses três processos são os mais importantes nós teríamos aqui que descrever isso com muito mais detalhes mostrando essas probabilidades de forma quantitativa se nós tivéssemos tempo como nós não temos tempo eu só vou continuar de uma forma mais qualitativa então mas baseado nesses três processos gente esses três tipos de interação essas três possibilidades de interação elas dão origem a uma série de técnicas experimentais que eu estou colocando aqui para vocês é uma verdadeira sopa de letrinhas é mais ou menos assim se você pegou três letras e uma dela é X provavelmente é uma técnica de raio X tá bom então existe uma série uma infinidade de técnicas experimentais que podem ser feitas baseadas apenas nesses três processos aqui a gente vai falar de pouquíssimas dessas que eu estou mencionando ao longo de hoje amanhã e sexta-feira mas aqui eu falei para vocês que existiam probabilidades que o fóton elétron tem uma probabilidade maior do que o espalhamento elástico por exemplo e isso se expressa nesse tipo de gráfico aqui esse tipo de gráfico ele representa a sessão de choque novamente para quem não é da área da física a sessão de choque ele tem a ver com uma certa probabilidade se uma coisa se algo tem uma probabilidade grande de acontecer é porque tem uma sessão de choque maior a gente chama de sessão de choque porque essa probabilidade ela tem uma unidade de área então a gente chama de sessão de choque é uma analogia apenas mas sem se importar exatamente com os valores absolutos o que eu queria mostrar para vocês é o seguinte essa sessão de choque depende do material aqui está mostrado para o bário essa figura está no Wilmot então se vocês quiserem dar uma olhadinha lá vale a pena para o caso do bário que tem um número atômico 56 é esse que é o resultado isso já é bem estabelecido essas sessões de choque são bem estabelecidas para todos os elementos atômicos para átomos individuais isso é muito bem estabelecido em roxo aqui está mostrada a sessão de choque total e a sessão de choque total é a composição é a soma de diversas sessões de choque para diversos processos incluindo aqueles três que eu mencionei para vocês efeito fotoelétrico o espalhamento elástico que aqui está chamado de Thomson e o espalhamento inelástico que está chamado de Compton esses três efeitos são os maiores os mais importantes nessa região amarelada aqui essa região amarelada corresponde a faixa que os síncrotrons normalmente cobrem em particular o sírios vai mais ou menos aqui é 10 é 100 mil o sírios não chega até tão alto assim vai até um pouquinho mais baixo aqui nessa região mais amarela aqui então a gente tem esses três efeitos que são os mais importantes separadamente o efeito fotoelétrico nem dá para ver ele aqui ele está embaixo do total que vejam que essa escala aqui é exponencial é logarítmica quer dizer que esse cara aqui é 100 vezes maior do que esse que é 100 vezes maior do que esse que é 100 vezes maior do que esse tá bom então para essa energia aqui ó de mil elétron volts mil elétron volts o efeito fotoelétrico é quase três ordens de grandeza maior do que o efeito Thomson que a gente vai falar daqui a pouquinho de cada um deles mas eu queria que vocês entendessem esse gráfico então em verde aqui o efeito fotoelétrico decai rapidamente e para energias muito altas ele começa a ser desprezível outro efeito importante é esse azulzinho aqui que é o efeito Thomson o efeito Thomson é o espalhamento elástico e esse laranja ele tem um pico aqui em torno de 10 mil de 100 mil elétron volts é o efeito Compton ele tem se tornado bastante interessante também tá bom então o que eu queria falar pra vocês é o seguinte essa curva verde que nessa região de interesse nosso se confunde com a curva total é a curva correspondente ao efeito fotoelétrico então dá pra ver que realmente ele é muito mais alto do que os demais e que ele decai com a energia é o efeito mais provável lembre-se entra fóton sai elétron esse é o fenômeno básico por trás de técnicas como absorção de raio-x e fotoemissão de raio-x tá bom o espalhamento Thomson que é esse cara aqui ele entra fóton e sai fóton da mesma energia então a energia não altera é o espalhamento que é responsável por técnicas do tipo difração de raio-x que é uma técnica extremamente importante espalhamento de raio-x abaixo os ângulos tá certo é uma técnica bastante popular também a gente vai falar um pouquinho dessas duas técnicas amanhã finalmente a linha laranja aqui o efeito Compton é responsável pelo espalhamento inelástico então espalhamento Thomson é o espalhamento elástico espalhamento Compton é inelástico entra uma energia sai uma energia menor o fóton muda de energia e existe uma técnica chamada espalhamento Raman de raio-x que tá se tornando cada vez mais poderosa com o advento de instrumentação cada vez mais sofisticada então esses três fenômenos de interação da radiação com a matéria são os três que a gente precisa conhecer pra descrever toda a maior parte das técnicas que a gente utiliza se você vai pra energias muito mais altas você começa a ter efeitos que são relacionados mais com efeitos relativísticos e nucleares pra gente realmente esses três são aqueles que compõem tudo que a gente precisa saber pra energias muito mais baixas existem outros que eu não vou mencionar aqui agora tá bom? vocês devem ter percebido que o efeito fotoelétrico aqui ele acompanha o roxinho e ambos tem esses piquinhos essas descontinuidades aqui esses degraus é justamente sobre esses degraus que a gente vai começar a falar na próxima uma hora aqui tá certo? que é esses piquinhos vocês concordam com o que são descontinuidades que parecem bordas? isso aqui é chamado de borda de absorção é a borda de absorção L do bário borda de absorção K do bário se a gente conseguisse fazer um zoom aqui a gente ia ver que tem diversas bordinhas L em torno disso a gente vai ver isso com mais detalhe daqui a pouco com isso eu encerro a parte de interação radiação-matéria gente essa parte de interação radiação-matéria em geral quando a gente faz uma escola de síncrotron quando a gente faz um curso de síncrotron ela ocupa por exemplo a gente fez um curso de síncrotron na pós-graduação da Unicamp semestre essa parte de interação radiação-matéria ocupou três aulas de duas horas e foi bem rapidão na na parte de na escola de síncrotron foram também entre interação radiação-matéria e essa parte de ótica de raio-x de instrumentação foram três horas três aulas também tá bom então a gente poderia ir muito mais adiante eu não vou poder ir hoje nesse curso que é mais curto né esse curso mais intensivo pra aquele que pra vocês que queiram ver isso com mais detalhe eu recomendo que vejam vão atrás dessas referências desses livros eles são muito bons tá bom então agora a gente já viu a parte do equipamento nós vimos a interação partimos daqui até o final do nosso encontro até o final de sexta-feira pra ver que informação que a gente obtém com tudo isso tá joia alguém tem alguma questão até esse momento gostaria de fazer alguma questão tem alguma coisa tem alguma deixa eu ver se tem alguma alguma mãozinha levantada eu vou seguir em frente então tá bom porque não tô vendo nenhuma manifestação se tiver alguma questão coloca ali no question and answer que a gente responde eu vou respondendo se não a medida que aparecer a medida que a gente chegar mais pro final da aula também o que eu vou fazer aqui agora então é começar a falar o que é a absorção de raio-x falar com mais detalhes eu já falei de forma muito waving hands aqui pra vocês eu vou falar de um pouquinho mais ver que é ligado ao efeito fotoelétrico redefinir a parte de bordas de absorção e falar que a parte mais importante da absorção de raio-x é que é uma técnica com sensibilidade química ou seja ela te dá informação pra cada elemento químico na sua amostra vamos lá como que se a gente define um experimento de raio-x o mais simples possível o experimento de raio-x mais tradicional mais raiz é esse aqui você tem um feixe policromático que chega do sincrotropor você tem um monocromador em geral aqui eu tô representando aquele monocromador de dois cristais que eu mostrei pra vocês anteriormente esse monocromador de dois cristais ele vai selecionar uma energia do feixe policromático do feixe polienergético do feixe branco do síncrotro esse feixe monocromático vai seguir adiante a gente mede a intensidade desse feixe antes da amostra parte desse feixe é absorvido e parte é transmitido e a gente mede o feixe que é a intensidade do feixe transmitido então a gente define como absorção justamente essa diferença entre aquilo que você mede antes e aquilo que passou e você faz isso em função da energia ou seja você acerta toda a sua linha de luz pra uma energia mede a intensidade antes mede a intensidade depois isso dá um ponto altera a energia um pouquinho mede antes mede depois isso dá te dar outro ponto e você vai construindo ponto por ponto você vai construindo aqui o que a gente chama de espectro de absorção que é a razão entre o que chega e o que passa em função da energia essas grandezas o que passa e o que chega elas são relacionadas isso vem desde a ótica de visível o pessoal que fez a absorção no visível já definiu essa correlação existe uma dependência entre aquilo que é transmitido e aquilo que chega que é exponencial com a espessura da sua amostra isso é natural quanto maior quanto mais espessa menos mais é absorvido menos é transmitido e depende do material toda a dependência do material entra aqui nesse coeficiente isso aqui é chamado coeficiente linear de absorção o que a gente faz no experimento de absorção no final das contas é nós conhecemos e zero nós conhecemos e ter nós conhecemos a espessura da amostra o que a gente mede o que a gente está interessado em medir o coeficiente de absorção linear toda a informação que eu vou falar para vocês está contida no coeficiente de absorção linear então a meta do jogo de absorção de um experimento de absorção de raio-x de espectroscopia de absorção de raio-x é medir o coeficiente de absorção linear em geral a gente não plota esse coeficiente sozinho a gente normalmente é mais simples plotar esse produto mi-t coeficiente de absorção linear vezes a espessura e a gente chama isso de absorbância essa é uma definição é uma grandeza física definida na luz visível absorbância algumas pessoas chamam de absortância independente então só para lembrar absorção de raio-x ela tem a sigla de CHAS X-ray Absorption Spectroscopy X-ray Absorption Spectroscopy então em português é espectroscopia de absorção de raio-x e é uma espectroscopia porque a gente varia a energia sempre que você faz espectroscopia de alguma coisa você está medindo uma propriedade em função de algum parâmetro nesse caso a gente está medindo a absorção de raio-x em função da energia dos fótons incidentes tá bom então esse é o experimento clássico é assim que se define isso veio logo depois que o que o Rothen descobriu os raio-x o pessoal começou a utilizar para fazer a absorção de raio-x em materiais toda a analogia de nomenclatura vem da absorção no visível que já tinha sido feito um século um século e meio antes dos raio-x serem descobertos então tá bom isso daqui é o experimento básico o experimento real é bem mais complexo do que isso dá para imaginar dá para ter uma ideia o que a gente vai falar a partir de agora é o que se ganha fazendo esse tipo de experimento então lembrando o que você tem num experimento de espectroscopia de absorção de raio-x é a absortância a absorbância ou o coeficiente de absorção linear em função da energia o Jefferson fez uma pergunta aqui se em espectroscopia de absorção de raio-x a absorbância depende da concentração depende sim Jefferson tem o mesmo princípio tá certo na verdade aqui quanto mais você tem de um material mais ele absorve é menos quantitativo do que em UV-Vis é menos quantitativo a gente tem outras informações que a gente acaba dando tá certo não 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 é a mesma informação que a gente obtém vocês vão ver isso mais pra frente mas é é sim é proporcional aos absorvedores a concentração dos absorvedores então o que eu queria falar pra vocês agora aqui é o seguinte vamos ver o que que acontece em nível atômico num processo de absorção de raio-x o que eu tô colocando aqui é o exemplo do níquel a gente falou do bar agora vai falar do níquel aqui o que eu coloquei aqui é uma aquela uma estrutura bem pictórica bem esquemática dos níveis eletrônicos da distribuição eletrônica do níquel então lembrando o níquel tem número atômico 28 isso quer dizer que ele tem 28 prótons e no estado metálico estado neutro tem 28 elétrons lembra lá lá do segundo grau lá do ensino médio a gente aprende que os elétrons são distribuídos em camadas em subníveis perfeito é isso que a gente precisa entender aqui que esses elétrons eles estão subdivididos naqueles subníveis 1s 2s 2p 3s 3p e por aí vai no caso específico do níquel a gente tem esse tipo de distribuição 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 então isso aqui é o nível 1 ou camada k nível 2 ou camada l nível 3 ou camada m nível m o níquel por ser um metal os níveis 3d e os níveis 4s eles estão emaranhados no que a gente chama de banda de valência essa banda de valência que dá todas as propriedades interessantes do níquel o fato de ser magnético ser metálico por aí vai então mas aqui já vira uma banda eletrônica não é mais níveis discretos é uma banda de eletrônica outra coisa importante de acordo com o número de prótons que tem aqui no núcleo as energias de ligação de cada um desses níveis muda ou seja cada elemento químico tem energias desses níveis específicas para o caso do níquel um elétron no nível 1s cada um dos dois elétrons no nível 1s você precisa dar 8.333 eletronvolts para arrancar eles para eles serem transferidos daqui logo acima do nível para o primeiro nível desocupado os níveis 2 eles tem uma ligação bem menor enquanto que aqui era 8.000 aqui é mais na casa de 1.000 eletronvolts os níveis P já são uma energia ainda menor e os níveis D todos esses elétrons na banda de valência estão ligados com poucos eletronvolts os caras que estão aqui no topo é praticamente nada você passa a mão você arranca os caras mais do fundo com a linha em torno de 5 isso varia muito com a estrutura eletrônica específica mas isso é importantíssimo que vocês percebam cada nível eletrônico em um certo elemento químico tem energias de ligação específicas deglutiram a informação cada nível eletrônico tem energia específica tá certo variou de 1 o número atômico você colocou um próton a mais aqui e isso virou o é cobalto né depois do níquel é o cobre se isso você colocou um elétron a mais aqui e isso virou o cobre esses níveis mudam completamente isso é importantíssimo porque a gente vai falar nomenclatura os níveis 1 a gente chama de nível K nível 2 nível L M por aí vai é importante isso porque a gente vai fazer o jargão daqui a pouco tá ótimo então agora o que a gente quer ver imagine que a gente jogue elétrons fótons em cima de uma amostra de níquel fótons lá do síncrotron em cima de uma amostra de níquel tá certo e faça o experimento que eu mostrei no slide anterior em uma amostra de níquel se você faz isso em uma amostra de níquel entre 10 e 12 mil elétron volts o espectro de absorção de raio X que você tem é esse aqui ó esse é um espectro extremamente longo ele cobre mais de 3 ordens de grandeza não é um espectro que foi feito de forma contínua porque não tem nenhuma linha de luz que possa cobrir todas essas energias isso aqui é ultravioleta isso aqui é raio X mole isso aqui é raio X duro cada uma tem uma técnica diferente de monocromatização por exemplo tá bom então isso aqui é uma colagem de diversos espectros mas que tá dando naquela unidade de sessão de choque que eu tinha mencionado pra vocês tá bom é uma unidade de área mas tudo bem o número absoluto não se preocupe se preocupe com o fato que isso aqui é exponencial em função da energia e a gente tem aquele decaimento do efeito fotoelétrico com a energia e essas descontinuidades o que percebo o seguinte agora cada uma dessas descontinuidades aparece exatamente nas energias que os elétrons tinham de ligação o que que aconteceu quando eu tinha elétrons de 10 elétronvolts tudo acontecia aqui na banda de valência e é muito difícil a gente falar qualquer coisa por enquanto em termos de absorção então a gente não vai não tem muita informação em termos de absorção de raio-x do que acontece na banda de valência o que eu tô falando é meio mentira mas é uma aproximação tá bom à medida que você aumenta a energia lá do seu monocromador imagine que você tinha um monocromador maravilhoso que uma linha de luz super mega master power que cobre toda essa faixa de energia você foi mudando lá o botãozinho da energia e foi medindo a absorção a intensidade antes e intensidade depois intensidade antes e intensidade depois quando chegou aqui em torno de 60 elétronvolts apareceu alguma coisa o que que aconteceu é a sessão de choque aumentou isso significa que você tenha uma absorção maior uma absorção maior quer dizer que menos fótons atravessam a sua amostra menos fótons atravessam porque mais fótons foram absorvidos por que que mais fótons foram absorvidos porque fótons nessa energia aqui tem exatamente a energia para promover elétrons que estão daqui para cá os elétrons partem do nível 3p em torno do 3p aqui daqui para cá eles partem e são excitados a gente fala que os elétrons são excitados do nível fundamental deles para os níveis vazios que estão logo acima do nível de ferme novamente para quem não é da área de física nível de ferme a gente chama o nível o maior nível ocupado no caso de um metal tá bom continuemos aqui você continua aumentando teve esse bump aqui teve esse salto de absorção e continuou decaindo à medida que você absorve tá indo tá indo fótons nessa energia aqui eles continuam promovendo a excitação do nível M mas como a probabilidade decai com a energia vai decaindo decaindo e você tá tirando fora os elétrons do nível M até que você chegue na energia dos níveis L opa desculpa aqui eu não deveria ter feito isso vamos lá aqui até que você chegue na energia dos níveis L se você tiver prestar atenção eu não sei se você tá numa tela boa aí você vai ver que você tem duas bordas aqui uma grande e uma pequenininha a grande é a borda em 860 elétronvolts e a pequenininha é em 1.008 elétronvolts mas essas duas bordas correspondem às energias novamente o que aconteceu é que quando você chegou aqui os fótons tinham energia suficiente na verdade tinham energia exata pra promover o elétron daqui pra cá o interessante gente é que a probabilidade de absorção ela é muito maior quando o fóton tem energia exatamente igual a necessária pra promover o elétron daqui logo acima da banda de valência pra banda de condução acima do nível de ferro isso é um efeito de ressonância sabe aquela história de ressonância você tem um oscilador você pode fazer um oscilador forçado se você força o oscilador você faz ele oscilar mas chega se você oscila na mesma frequência que ele oscila naturalmente esse efeito é muito maior ele é muito mais intenso ele é ressonante tá certo quem já tentou empurrar alguém num balanço sabe que você tem que empurrar com a frequência correta senão a pessoa não sai do lugar tá certo então essa história então um efeito ressonante a mesma coisa acontece num nível atômico com essa excitação fotoelétrica quando você tem fótons exatamente da energia pra excitar aqui pra fazer essa transição a probabilidade cresce drasticamente e você tem esse salto de absorção é exatamente esse nome salto de absorção borda de absorção e agora vocês já decoraram daqui pra frente você continua aumentando até que maior que você chega na energia da borda K então o que a gente o que eu gostaria de falar pra vocês é justamente essa nomenclatura essas descontinuidades que aparecem a gente chama de bordas bordas de absorção e essa borda chamada de borda N porque vem de níveis M essas bordas e são mais de uma dentro de cada uma dessas aqui são mais de uma a gente vai ver mais de uma essas bordas são chamadas de bordas L e essa aqui é única é a borda K tá certo então bordas M bordas L bordas K isso é jargão isso é muito importante que vocês saibam pra gente dar continuidade no nosso curso aqui e o que que faz absorção de raio-x ser sensível ao elemento como eu disse pra vocês cada elemento químico tem bordas de absorção em energia elétrons com energia energia de ligação bem estabelecida em cada subnível isso já foi tabelado tem vários lugares que você pode achar essa tabela inclusive você lembra que eu falei pra vocês daquele livrinho que vocês podem baixar de graça lá no site do centro de ótica de raio-x é esse livrinho aqui a gente chama do livrinho amarelo então você baixa o x-ray data booklet tem uma parte que ele tem essa tabela de energias de ligação pra cada elemento químico e pra cada borda de absorção tá certo então existe a borda K existe uma energia só as bordas L elas tem várias sub-energias as bordas M também por aí vai só pra vocês terem uma ideia porque devia estar difícil de ler se eu pegar pro níquel o que tá escrito pro níquel nessa tabela tem isso aqui exatamente aqueles valores que eu tinha mencionado pra vocês tá bom então o que que acontece se você aí agora você já pode ter uma ideia tem assim meio que a ver com a com a pergunta do Jefferson lá sobre se depende da concentração agora a gente eu posso dizer o seguinte que você já pode usar a técnica de absorção de raio-x pra saber o que você tem lá Jefferson então se você faz um espectro de absorção de raio-x e você encontra uma borda de absorção em 8.333 eletron-volts você sabe que você tem níquel ponto o fato é que isso a gente chama fazer especiação química na verdade fazer especiação elemental você quer saber que elementos que tem na sua amostra usar a absorção de raio-x pra fazer isso é um tiro de canhão pra matar uma mosca porque existem outras maneiras muito mais acessíveis de você descobrir o que você tem na sua amostra que elementos químicos mas às vezes pra algumas situações é justamente a absorção de raio-x pode dar esse tipo de informação tá bom ótimo e quer ver como esse negócio é diferente realmente de um elemento pro outro isso aqui é uma medida teste se lembra que ontem alguém perguntou como é que se faz o comissionamento de uma linha o comissionamento de uma linha você faz todo aquele alinhamento 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 em algum momento você tem que testar pra ver se funciona existe uma linha de raio-x duros nos cílios a linha EMA que já está em operação está em fase de comissionamento e eles fizeram uma varredura de energia bastante longa aqui vai de um pouquinho menos de 18 mil até um pouquinho mais de 20 mil elétron-volts com três materiais empilhados uns nos outros com três folhinhas era uma folhinha de zircone uma folhinha de nioba e uma folhinha de monibdênio e como eles são elementos que estão um do ladinho do outro na tabela periódica as bordas de absorção também são muito próximas e daí o pessoal conseguiu fazer o espectro de absorção do zircônio seguido do niob seguido do monibdênio notem que aqui à medida que a energia cresce a absorção não está decaindo isso acontece por duas razões primeiro porque a gente está vendo num intervalo muito restrito de energia próximo das bordas próximo das bordas aquela lei de decaimento não se aplica fora isso depende da sua detecção tá certo o que eu mostrei para vocês aquele decaimento é quando você faz aquela detecção raiz que eu mostrei para vocês você mede antes e mede depois existem outros modos de detecção que eu vou falar para vocês daqui a pouco que não necessariamente funcionam daquele jeito não dão o mesmo comportamento geral pelo menos próximo das bordas mas dão a informação que a gente quer o que eu gostaria que vocês percebessem é que assim essa daqui é a energia da borda K do zircônio a energia da borda K do nióbio a energia da borda K do monibdênio se vocês forem olhar no livrinho amarelo que eu mencionei essas energias não estão batendo exatamente com o que está no livrinho amarelo porque a linha ainda não está terminada a calibração e a energia da linha não está perfeita e é isso que o pessoal está fazendo agora nessa época de comissionamento eles estão fazendo esses ajustes finos tá fora isso queria que vocês percebessem que após a borda de absorção existem oscilações aqui essas oscilações são chamadas de estrutura fina estrutura fina de raio X essas estruturas finas elas podem dar muita informação sobre o seu material informação cristalográfica informação estrutural quantos elementos quantos vizinhos tem em torno de cada um desses materiais que tipos de vizinhos que você tem qual a desordem deles então esse tipo de experimento aqui a gente chama de Xafs nós não vamos poder entrar muito no mérito do Xafs eu vou falar vou mostrar um pouquinho algum exemplo para vocês mas eu não vou entrar na descrição mais aprofundada disso mas Xafs é uma técnica específica é um subproduto da espectroscopia de absorção de raio X a espectroscopia de absorção de raio X tem diversas sub técnicas uma delas é o Xafs tá bom então isso aqui o legal é que foi feito lá no Sirius então as bordas de energia lá do livrinho amarelo estão aqui então vocês vão ver que não batem exatamente com esses valores que estão no gráfico mas isso eu tenho certeza que o pessoal lá se duvidar já arrumou porque isso aqui tinha sido feito no começo do ano nessas alturas do campeonato o pessoal já deve ter calibrado isso então o bacana é que isso aqui foi um dos primeiros espectros made in Sirius então temos espectros de absorção a linha EMA ela está prestes a ser aberta para os usuários para o programa de usuários fiquem atentos então tá bom eu falei para vocês da forma tradicional de fazer absorção de raio-x e de como que isso vem o que que explica microscopicamente atomicamente o efeito de absorção de raio-x agora a gente vai falar de aspectos um pouco mais práticos da medida de absorção de raio-x tá certo vamos lá eu acho que vai dar tempo de a gente chegar até o final então aqui está aquele desenho esquemático já que eu mostrei para vocês antes que é o desenho mais tradicional dá para fazer experimento assim é feito assim a maior parte dos experimentos não são feitos nesse esquema de medir antes medir depois tem outros a gente vai ver isso daqui a pouco mas algumas vezes é feito assim tá certo as diferenças só para fazer um parêntese aqui o Diego perguntou qual que é o motivo das diferenças é calibração de motor calibração de ângulos da linha então o monocromador que é o coração provavelmente não está bem calibrado ainda os ângulos do monocromador ele acha que está em 10 mas está em 10.001 é coisa assim é coisa mas isso é um processo só de ajuste o pessoal já deve ter ajustado esse tipo de coisa é puramente experimental tá certo isso aí é facilmente corrigível beleza Diego então vamos lá então olha só nesse tipo de experimento vamos partir dos aspectos práticos mesmo que a gente precisa vamos partir agora desse tipo de experimento o que a linha de luz tem que providenciar para você tem que providenciar a fonte de radiação com um monocromador e toda a instrumentação que permita você selecionar a energia que você quer notem deixa eu fazer uma observação importante aqui espectroscopia de absorção de raio-x precisa é necessário mudar a energia do fóton de entrada é uma das técnicas que é feita de forma muito fácil num síncrotron e muito difícil fora de um síncrotron justamente porque o síncrotron tem aquele amplo aquela distribuição ampla de raio-x tá certo de espectro de raio-x então a espectroscopia de absorção de raio-x é uma técnica que você encontra praticamente só em síncrotrons tá bom dito isso voltemos aqui então o que a gente tem que providenciar para vocês como usuários a gente providencia um feixe de energia variável controlável os detectores tanto de antes quanto depois e o ambiente de amostra lembra do ambiente de amostra temperatura pressão campo marinético o que for necessário isso tem que ser providenciado pela linha de luz vossas senhorias como usuários o que precisam fazer tá certo opa surgiu um barulhinho aqui só vou fechar a porta só um pouquinho voltei aqui então vamos lá pra vocês o que que a gente espera que o usuário chegue o software a gente espera que o usuário chegue com uma boa amostra e o que que é uma boa amostra olha aqui ó segue aqui ó vocês vão ter que providenciar amostras que sejam homogêneas e de espessura otimizada por que que eu quero dizer com espessura otimizada se lembra dessa equaçãozinha aqui a equação que relaciona o transmitido com o incidente depende exponencialmente da espessura então se você isolar aqui esse produto mitê que é a absorbância você tem isso aqui o mitê é o logaritmo natural do i zero dividido pelo t é só inverter essa equaçãozinha aqui que vocês chegam nessa equação pra absorbância o problema é se esse número aqui é muito alto essa exponencial vai ser muito negativa e nada vai passar se esse número é muito baixo esse número aqui vai ser muito próximo de zero e praticamente tudo vai passar então existe um valor otimizado de espessura que te permite obter a informação esse valor otimizado de espessura é quando esse produto essa absortância é da ordem de 1 ou seja quando esse produto aqui na exponencial é 1 você tem E na menos 1 E na menos 1 é 0,30 0,3 alguma coisa 0,37 0,35 ou seja quando essa exponencial tem valor 0 isso aí dá pra provar que otimiza a relação sinal ruído do experimento ótimo é isso que eu falei aqui SR r, acilação sinal ruído isso compete ao usuário preparar a amostra com antecedência e chegar com a amostra com a espessura otimizada pra seu experimento só que tem vezes que isso não é possível imagine que você tem um filme fino ou que a sua amostra esteja depositada num substrato não seja nem um filme fino mas esteja depositada num substrato e você quer estudar essa amostra então nem sempre você pode otimizar a espessura pra que essa absorbância aqui seja otimizada a gente vai ver um caso bem específico sobre isso daqui dois slides eu só queria antes disso eu só queria mostrar pra vocês o seguinte então isso aqui é o que a gente espera como otimização pra um experimento de transmissão e se for feito um experimento de transmissão mesmo com uma amostra otimizada certo vocês vão ter que usar detectores esses detectores pra em geral tem outros aqui os mais comuns a gente chama de câmeras de ionização é uma câmara em que você põe um gás aqui dentro quando o feixe de raio-x passa nesse gás ioniza o gás aplicando um potencial entre duas placas os íons são atraídos pra um lado elétrons pro outro e você mede essa corrente do ionizado então quanto maior a intensidade mais ionização acontece maior a corrente então a corrente é proporcional ao a intensidade do feixe então tem câmaras de ionização elas são comerciais dá pra gente fabricar também são standard isso é o tipo de detetor mais comum pra absorção de raio-x tá certo? existem outros eu não vou entrar no mérito da questão aqui mas agora dito isso isso é tudo sobre experimentos clássicos experimentos tradicionais de transmissão esse essa o experimento de transmissão é a definição de absorção de raio-x a absorção de raio-x foi definida através de experimentos de transmissão do mesmo de forma análoga ao que é feito em absorção no visível mas como eu disse nem sempre dá certo então olha só a sessão de choque ela varia muito com a energia se lembra? ela decaía com a energia na verdade tem uma lei empírica isso aqui é uma lei meio empírica de que a sessão de choque de absorção o efeito fotoelétrico ele decai com o cubo da energia ou seja aquele decaimento ou decaimento cúbico mas varia com quarta potência do número atômico ou seja elementos pesados absorvem muito mais do que elementos leves por isso que proteção radiológica se você quer se proteger de raio-x você usa chumbo porque uma camada muito fina de chumbo absorve muito porque a variação da absorção é com a quarta potência do número atômico tem aqui o que isso implica vocês viram que o mesmo elemento químico por exemplo o níquel ele tem bordas de absorção de raio-x duros no caso a borda K do níquel e borda de absorção de raio-x moles as bordas L do níquel a borda K do níquel está em 8.333 elétron-volts é raio-x duros se a gente for calcular qual a espessura de níquel necessária para que aquele produto MIT para que a absorbância seja 1 você precisa ter uma espessura de 4 micrômetros ou seja se você tiver uma folha de níquel puro e quiser fazer a absorção de raio-x nela isso pode ser por exemplo uma referência durante as suas medidas ela teria que ter idealmente 4 micrômetros de espessura essa é uma espessura baixa chatinha de produzir mas factível isso não é muito complicado de se conseguir tá bom? por outro lado se você quiser medir esse mesmo material na borda L que é em raio-x moles lembre raio-x moles eles absorvem a absorção é muito maior porque eles são em mais baixa energia esse problema da dependência da energia com o cubo da energia inverso do cubo da energia então quando você diminui a energia a absorção aumenta de forma cúbica então como é muito mais absorvido os fótons em raio-x moles você tem que diminuir drasticamente a espessura então a espessura passa de 4 micrômetros para 0.1 micrômetros 0.1 micrômetros aí é bem difícil de fazer de novo até que dá para fazer mas é muito complicado tanto é verdade isso que dificilmente em raio-x moles são feitos experimentos em transmissão é muito difícil fazer experimentos em transmissão em quase 30 anos que eu trabalho em síncrotron eu só vi experimentos de raio-x moles feitos em transmissão uma vez uma não três vezes de absorção mesmo uma vez os outros dois experimentos não eram de absorção eram outra coisa mas de absorção uma vez então isso faz com que a gente tenha que procurar outras formas de medir a absorção de raio-x que não seja só por transmissão e é aí que entram outros métodos métodos secundários da medida da absorção de raio-x tá certo então medidas em transmissão nem sempre são possíveis a gente precisa alternativas e são essas alternativas que eu vou mostrar pra vocês agora tá bom o Jefferson perguntou se precisa medir um sinal de referência a gente mede referência mas por outras razões até não por causa de espalhamento de raio-x da amostra não a gente mede pra ter certeza que a calibração de energia tá boa por exemplo porque você sabe que a borda de energia do níquel tem que ser em 8.333 você mede uma referência só pra ter certeza que a linha de luz tá legal ou se não tiver você sabe que todos os meus fótons estão deslocados de 4 elétronvolts a mais 10 elétronvolts a mais coisa desse gênero então as referências é sempre bom medir referências mas é mais no sentido de calibrar a energia da sua medida com referências já conhecidas vamos lá então o que eu quero falar pra vocês é justamente quais são os métodos alternativos pra isso eu vou voltar lá na descrição atômica do da absorção de raio-x então isso aqui é uma outra representação isso aqui vem de uma tese essa tese da Reiko Nakajima essa tese você procurar pega de tesis Reiko Nakajima na internet você acha essa tese pra fazer download pra quem quer estudar magnetismo tem uma técnica chamada de croísmo circular magnético essa tese é ideal fala muito legal é muito bom justamente porque dá detalhes bastante profundos da técnica da preparação da amostra da teoria da análise de dados então eu recomendo muito essa tese aqui pra quem tem interesse em absorção de raio-x principalmente ligadas a estudos de magnetismo então na tese da Reiko ela tem uma figura aqui que eu vou descobrindo aos poucos e aqui tá representado aquele processo inicial lá de absorção de raio-x o fóton vem um elétron que tava lá tranquilo no seu átomo ele é excitado por um nível desocupado esse fóton deixa de existir você tem um átomo excitado se esse fóton tiver exatamente essa energia de ligação o efeito é ressonante a absorção é gigantesca tá bom é muito maior e isso dá é o processo tradicional de absorção um experimento de transmissão que a gente que é o tipo de experimento que a gente falou até agora mede exatamente isso percebam o seguinte entretanto esse estado aqui depois que o fóton é absorvido e um elétron é promovido ele não é estável porque você tem um elétron lá fora e um buraco perto do núcleo isso aqui é extremamente instável muito rapidamente um outro elétron vai vir ocupar esse lugar esse espaço vazio então pode ser o mesmo elétron que foi promovido mas em geral são outros elétrons que vão vir e vai ter uma cascata de eventos que vai gerar elétrons que vão acabar preenchendo essa lacuna quando um elétron cai de um nível e vai para o outro ele perde energia tá certo a energia potencial dele próximo ao núcleo é menor do que a energia potencial dele afastado do núcleo quando você esse elétron perde energia ele tem que se livrar dessa energia de alguma forma uma das maneiras é emitido um fóton esse fóton é chamado de fóton de fluorescência quem já fez fluorescência por exemplo em edx quando você vai lá no microscópio tem um microscópio que faz fluorescência de raio x também é essa fluorescência que você está medindo como a energia que é exatamente a diferença entre esses dois níveis sabendo essa energia você sabe qual que era a diferença entre esses dois níveis e novamente como essas energias são muito bem conhecidas e tabeladas você descobre quem que era esse átomo isso é uma forma até mais prática de fazer saber qual elemento químico você tem na sua amostra do que a absorção de raio x mas tudo bem o fato é que esse efeito aqui quanto mais absorção você tem mais fótons de fluorescência você vai ter também ou seja a fluorescência ela é em grande medida proporcional a absorção de raio x e a gente faz esse tipo de medida você tem fótons com a intensidade medidas de entrada ainda por uma câmara de ionização por exemplo chegam na sua amostra como a sua amostra é muito grossa digamos não dá pra fazer por transmissão ele vai florescer na verdade aqui também floresce não tem jeito só que a gente nem se importa com essa fluorescência aqui não aqui a fluorescência vai ser o nosso aspecto mais importante da medida a gente põe um detector aqui que mede essa fluorescência pode ser um detector bem simples tipo um fotodiodo tá certo tipo uma célula solar um fotodiodo e isso vai deixar a gente medir quantos fótons foram produzidos pra cada energia então cada vez que você mede que você varia a energia do fóton de incidência você mede a energia do fóton de incidência o zero e mede a intensidade dos fótons de fluorescência isso é uma forma alternativa de medir a absorção de raio-x uma outra maneira é o seguinte esse estado excitado que foi criado no processo de absorção ao decair o elétron decai e transfere a energia deles não pra um fóton mas transfere a energia dele pra um outro elétron e esse outro elétron recebe energia e vai embora isso foi chamado de elétrons og ou elétrons também secundários eles acontecem também é uma outra forma de espectroscopia existe uma espectroscopia og então por exemplo se você medir todos os elétrons que saem também vai ser proporcional a absorção de raio-x nesse caso como é que a gente mede os elétrons estão saindo e isso acontece em todas as situações os elétrons estão saindo a sua amostra se você não fizer nada ela fica carregada ela fica carregada positivamente porque está perdendo elétrons se você ligar a sua amostra na terra elétrons vão vir da terra pra repor os elétrons que foram embora pra balancear a carga elétrica se você medir essa corrente elétrica da terra pra sua amostra ela é proporcional aos elétrons que foram embora que são proporcionais ao quantos foram absorvidos ou seja é uma forma indireta também de medir a absorção de raio-x ou seja tanto fluorescência quanto aquilo que a gente chama de total electron yield quando você mede a quantidade total de elétrons necessários pra balancear aqueles que foram embora você tem o total electron yield esse cara aqui funciona mais pra amostras condutoras que sejam minimamente condutoras se não é difícil de utilizar ambos os sinais a gente chama de sinais secundários tá bom tudo acontece então quando você excita um átomo ele tem a chance de decair ou por fluorescência ou por elétrons ou um ou outro a soma das duas probabilidades é 100% é um e aqui tem um gráfico que mostra qual a probabilidade de ser fluorescência ou elétrons dependendo do número atômico e dependendo da camada que foi excitada vejam aqui em azul é decaimento por elétron e em laranja vermelho decaimento por fluorescência quanto maior o número atômico mais provável é a fluorescência pra bordas K que são esses clarinhos aqui o azul claro e o vermelho claro você vê que aqui em torno do cobre você tem metade do decaimento feito por fluorescência e metade do decaimento feito por elétrons na borda K em 8 mil elétron volts quando você vai pra raio-x moles nas bordas L você tem praticamente no cobre só elétrons saindo e quase nada de fluorescência em geral isso é verdade você tem fluorescência é mais interessante é mais intensa pra elementos pesados e bordas de alta energia pra raio-x duros então em raio-x duros você pode medir fluorescência com muita facilidade e eficiência em bordas de raio-x moles elétrons são mais intensos o decaimento por elétrons é mais intenso então tanto em elementos leves quanto em raio-x moles a gente normalmente mede a absorção por elétrons por total eletronílde que eu mostrei pra vocês então isso é importante que vocês entendam porque não basta querer medir uma amostra você tem que saber se você vai medir por transmissão fluorescência ou elétrons isso tudo vai depender da borda que você quer medir e do elemento que você quer investigar então aqui o que eu quero mostrar pra vocês é que isso aqui é o mais comum mas existem muitas exceções e dá pra fazer eu posso medir fluorescência do cobre por exemplo na borda L do cobre vai ser um sofrimento mas dá pra medir é difícil mas dá pra medir do mesmo jeito que dá pra medir elétrons lá pro chumbo na borda K do chumbo vai ser difícil mas dá pra medir tá bom só que aqui o que eu queria mostrar pra vocês é que no caso de elétrons tem uma particularidade porque os elétrons que a gente mede a gente são elétrons de baixa energia aqueles elétrons que saem que são expelidos a esmagadora maioria deles são de baixa energia energia na ordem de 50 elétronvolts elétrons com energias da ordem de 50 elétronvolts eles tem uma probabilidade muito grande de se recombinar dentro do próprio material essa curva aqui ela diz qual que é a distância média que um elétron consegue percorrer dentro do material antes de ser recombinado dentro do próprio material pra elétrons com diversas energias justamente aonde a gente mais tem elétrons no caso de absorção de raio-x é onde esse livre caminho médio é menor da ordem de 5 10 angstrons ou seja isso varia de elemento pra elemento mas é mais ou menos universal essa curva é mais ou menos universal ou seja quando você tá medindo elétrons os elétrons que você está medindo eles estão vindo da superfície da sua amostra lembrem disso gravem isso pra vocês isso vale pra absorção de raio-x isso vale pra espectroscopia de fotoemissão elétrons que você mede em absorção de raio-x elétrons que você mede em espectroscopia de fotoemissão vem da superfície são técnicas sensíveis à superfície isso é ótimo se você quiser investigar a sua superfície isso é péssimo se você quiser saber o que tem lá dentro o que está no volume o que está no bulk tá bom outro cuidado que eu gostaria de entrar em mais detalhes mas não vou é que tanto a detecção por fluorescência quanto a detecção por elétrons elas têm problemas de saturação eu não vou entrar no detalhe mas lembrem disso se vocês forem fazer medidas de absorção de raio-x por fluorescência por elétrons perguntem pro seu local contact lá o cara que vai te ajudar a pessoa o pesquisador ou pesquisadora que vai te ajudar lá no seu experimento colega tem algum problema de saturação que eu tenha que me preocupar fazendo essa medida de fluorescência ou fazendo essa medida de elétrons faça essa pergunta ótimo o que eu quero agora resumir antes de entrar nos exemplos eu quero resumir o que a gente falou resumindo o que a gente viu até agora a gente tem três métodos de medida de absorção de raio-x a transmissão a transmissão é o mais tradicional se você puder fazer em transmissão faça em transmissão é o melhor de todos o problema é que a maior parte das vezes não dá pra fazer tá certo então é sensível ao ao bulk da amostra porque os fótons atravessam toda a amostra então é sensível realmente ao interior da amostra fluorescência ela é excelente é um método alternativo excelente em raio-x duros tem um problema de autoabsorção que é o que eu falei de saturação então você tem que tomar cuidado isso é pior quando o elemento químico que você quer investigar ele está concentrado quando você quer fazer uma amostra só de níquel o problema é que o fóton o átomo de níquel emite a fluorescência mas essa fluorescência vai ser absorvida pelo átomo de níquel vizinho e não vai chegar a ser detectada isso é chamada de autoabsorção então isso tem que ter se levado em consideração isso é muito mais simples quando você tem quando o níquel é apenas uma parcela pequena do total da sua amostra tá bom fluorescência como ela ela vem do interior da amostra é uma técnica que se insere ao volume ao bulk da sua amostra elétrons é majoritariamente medido em raio-x moles a gente em raio-x moles mede quase sempre por elétrons existem efeitos de saturação dependendo da geometria pode ser pior isso na maior parte às vezes não precisa ser levado em conta mas às vezes precisa então é bom se informar mas a informação que eu quero que vocês guardem agora acordem aí lembrem disso que quando você mede por elétrons você está medindo algo que vem da superfície da sua amostra como hoje em dia muita gente quer medir filme fino filme ultra fino isso é muito interessante tá bom então com isso eu encerro essa parte mais de apresentação da técnica tá certo então encerro com essa observação cabe a vocês como equipe usuária saber qual que é o melhor método de detecção se você não tem certeza se você não tem experiência suficiente pra dizer qual que é o melhor converse com a pessoa que vai te dar o local contact na linha de luz converse bastante e tente otimizar o seu experimento com o melhor método de detecção então vamos lá encerramos essa parte introdutória antes de partir para os exemplos então eu quero as conclusões gerais são que a gente falou de absorção de raio-x x-ray absorption spectroscopy essa técnica x ela dá origem a uma série de outras técnicas que a gente infelizmente não vai ter tempo de falar a respeito eu adoraria toda a parte de absorção de raio-x está focada na medida do coeficiente de absorção linear pelo fato das bordas de absorção serem aparecerem energias diferentes para cada energia para cada elemento a gente tem que a técnica é sensível ao elemento a gente consegue informação para cada elemento químico e nos exemplos eu vou mostrar que informações são essas tá certo e você tem que pensar sobre qual método de detecção é o mais interessante existem outros métodos de detecção um pouco mais incomuns esses três são os mais comuns tá bom então vamos lá eu acho que eu quero avançar aqui para a gente poder ver os exemplos então olha só em geral a técnica de absorção de raio-x fornece informação separadamente ou seja para cada elemento químico da sua amostra por você fazer essa informação na borda de absorção de cada elemento químico se a sua amostra tem dez elementos químicos você pode fazer essa medida em cada um nas bordas de cada um dos dez em teoria nem sempre assim mas em teoria e que informação que você obtém fazendo essa medida primeira delas é aquela que eu falei se existe ou se não existe tá certo mas é um desperdício de tempo de feixe usar o síntrotron para fazer isso o mais interessante é que você pode saber o estado de oxidação do elemento químico isso por exemplo aquela medida de fluorescência no edx não te dá você não sabe dizer se você tem o níquel zero metálico níquel mais um níquel mais dois se você fizer aquela técnica de hexafes que eu mostrei para vocês que eu mencionei rapidamente você pode ter uma ideia da vizinhança cristalina em torno de cada elemento químico a gente pode dizer quais são os elementos vizinhos que distância que eles estão e como eles estão organizados em torno do átomo absorvedor fora isso a gente pode ter informação magnética separadamente para cada elemento químico tá bom deixa eu partir para os exemplos que talvez fique mais claro aqui vou dar três exemplos o primeiro deles é na parte de geoquímica o pessoal tem um estudo muito forte no intuito de remediar usar métodos de remediar contaminação de solo isso você pode usar micróbios plantas produtos químicos então aqui o pessoal teve micróbios que faziam a remediação de perfeito de solos contaminados com micróbios e eles usaram daí absorção de raio-x feitas em diferentes partes do micróbio para saber como que se passava essa absorção de urânio que estava contaminando o solo tá certo então esse paper aqui o que eles fizeram foi só focar no no urânio tá certo e daí eles sabiam qual que era o estado de valência do urânio em cada etapa da absorção dele por esse micróbio tá bom deixa eu ver se tem aqui a a a outra um outro paper esse outro paper no mesmo sentido só que em vez de urânio era como que uma uma partícula de plutônio de óxido de plutônio e óxido de tório se comportam quando quando estão no estado de nanopartículas a gente conhece muito bem o óxido de plutônio o óxido de tório isso é importantíssimo para reatores nucleares quando eles estão em buque mas quando eles são em nanopartículas e é assim que eles são contaminantes no meio ambiente a maior parte é em nanopartículas essa o estado de oxidação deles pode ser diferente então o que o pessoal fez foi justamente fazer a medida de um espectro de absorção na borda do tório em nanopartículas espectro de absorção na borda do plutônio e com esse tipo de informação eles conseguiram determinar para nanopartículas crescidas em diferentes condições qual que era o estado de oxidação deles e eles viram que existia uma evolução de uma oxidação parcial para uma oxidação total tanto no caso do tório mas principalmente no caso do plutônio tá certo agora eu vou mostrar um outro exemplo para vocês que é um outro um outro estudo nesse caso um estudo de novo de cultura de herança cultural o que o pessoal queria fazer é o seguinte lá em lá no na Tailândia na época que era Mianmar ainda tem um templo muito 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 grande que tem um templo mais tradicional deles que tem vitrais que são centenários vários dessas pastilhas caíram com o tempo e o pessoal ao longo dos anos foi tentando substituir essas pastilhas de vidro com vidros coloridos para tentar reparar só que a tonalidade nunca conseguiram reproduzir a tonalidade que tinha nessas pastilhas que tinham sido feitas séculos atrás o que o pessoal fez com a absorção de raio-x eles estudaram essas partículas no caso aqui eu vou mostrar o resultado apenas para uma das cores para ver o que que tinha nessas partículas que dava aquela tonalidade específica e isso ajudou as pessoas na restauração desses vitrais no caso aqui eles fizeram medidas eles perceberam que tinha ouro na pastilha vermelha eles mediram o ouro e viram que tinha ouro e tinha um sulfeto também porque o sulfeto é muito comum em ouro um arseneto isso aqui tem uma parte de arsênio eles viram que tinha uma componente de arsênio e de ouro e eles viram que o ouro estava no estado metálico sabendo que estava no estado metálico eles conseguiram determinar junto com uma parte de espectroscopia divisível o tamanho da nanopartícula que compunha esses vitrais que compunha a tinta que foi usada para tingir os vitrais de vermelho e eles fizeram isso para as outras cores também finalmente eu queria mostrar um outro exemplo para vocês agora é um exemplo de magnetismo é só uma coisa eu não estou entrando no detalhe gente por favor não dá tempo se vocês tiverem interesse me procurem me perguntem ou deem uma olhada principalmente eu recomendo deem uma olhada nesses artigos que eu estou mencionando aqui eles são não são totalmente explicativos mas eles são um bom começo tá bom técnicas de difração de raio-x eu vou falar amanhã tá bom Amanda a gente vai ter bastante coisa de difração amanhã outro exemplo de espectroscopia de absorção de raio-x nesse caso é um sistema magnético a gente tinha uma multicamada que era uma manganita ferro-magnética um filme fino extremamente fino orgânico é fitalocianina PC não é um elemento químico é uma molécula fitalocianina que tem ferro é uma fitalocianina de ferro ela tem propriedades magnéticas também e um filme ainda mais fino por cima de cobalto e o que a gente fez fez absorção de raio-x em raio-x moles em torno da borda do manganês para estudar a manganita em torno da borda do ferro para estudar o filme orgânico e em torno da borda do cobalto para estudar o filme de cobalto isso tudo a gente fez por total eletronilde porque aqui as espessuras são tais que não daria para passar o feixe por transmissão principalmente porque está tudo em cima de um substrato de um cristal que é titanato de estonço então ele é meio espesso não dá para passar não dá para transferir nesse caso a gente faz uma técnica chamada dicroísmo circular magnético em que a gente mede dois espectros um com polarização circular direita e outro com polarização circular esquerda por isso que a gente precisa além de controlar a energia controlar a polarização da luz aqui no alto estão representados a polarização direita em azul polarização esquerda em vermelho para cada um deles e a diferença essa diferença aqui ela é proporcional ao momento magnético do manganês do ferro e do cobalto lindo isso não é? você consegue fazer determinar o momento magnético separadamente de spin e orbital para cada elemento químico na sua amostra e mexendo a geometria da amostra ou seja o ângulo de incidência da amostra o ângulo entre a amostra e o campo magnético que a gente tem que aplicar também a gente consegue fazer isso e estudar a anisotropia magnética da amostra para cada elemento químico isso só dá para fazer por dicrorismo circular magnético tá bom? dicrorismo circular magnético é uma outra técnica que a gente vai acabar não falando muito certo? porque não dá tempo eu apenas pincelei para vocês aqui a parte básica de absorção de raio-x e dei alguns exemplos esses três exemplos são exemplos que eu achei bastante assim dá uma ideia das diversas áreas que a gente pode usar absorção de raio-x mas é uma técnica muito polivalente gente muito polivalente se você tiver interesse em se aprofundar nela o primeiro passo é ler um daqueles livros que eu recomendei na emenda lá tá bom? olha eu acho que a gente chegou no final então realmente esse era o último slide que eu tinha para mandar eu fico feliz que a gente chegou nesse ponto não deu para aprofundar muito a parte de absorção de raio-x amanhã a gente vai entrar na parte de espalhamento de raio-x espalhamento de raio-x é tanto difração quanto espalhamento abaixo-ângulo provavelmente amanhã eu vou falar um pouco menos da teoria por trás de tudo um pouco mais das aplicações e se der eu vou falar de um pouquinho mais de outras técnicas se der tempo eu entro um pouquinho eu falo de outras eu vou usar o tempo para pincelar várias técnicas ao invés de aprofundar muitas delas tá certo? então com isso eu encerro eu acho que estamos dentro do tempo né Lorival? quem sabe se alguém tiver uma questão aí para hoje a gente pode responder dá tempo dentro do tempo no finalzinho da aula se alguém tiver uma questão aí se não se não nos vemos amanhã a gente novamente se questões surgirem nesse meio tempo a gente façam amanhã que a gente dá um jeito e no sistema lá das aulas dá para mandar mensagens então mandem mensagem para mim se for o caso que a gente pode se conversar por as mensagens também tá bom? eu vou ver essa história de disponibilizar os slides para vocês porque pelo jeito a minha tentativa foi frustrada eu acho pelo que entendi ninguém conseguiu pelo menos a Thalita falou que não conseguiu eu estou imaginando que ninguém conseguiu eu vou conversar depois discutir com o Lorival como a gente faz isso daí tá bom? se eu não consegui eu não consegui eu vou conversar também lá com a secretaria e com os técnicos para ver como é a melhor forma de fazer isso eu segui o passo a passo que tinha lá tinha um tutorialzinho eu segui o tutorialzinho mas realmente no final não apareceu para mim eu clico e não acontece nada mas tá bom gente então vamos encerrar obrigado Lorival obrigado a todo mundo aí obrigado Otto obrigado professor por aí até amanhã a gente conversa mais um pouco até mais gente força aí obrigado Obrigado.